E a gente começa atualizando as informações sobre o caso do estudante João Vitor, que foi assassinado na semana passada dentro da escola no bairro de Gramame. A polícia voltou a ouvir o pai da vítima, mas não tem novidade na investigação. Quase uma semana após a morte do filho, seu José ainda não conseguiu voltar ao trabalho. Hoje era para ir trabalhar, eu não tenho cabeça para nada. Minha esposa também, minha esposa estava dormindo, sedada, porque lá na central ela não teve nem condições de falar com o delegado. Ele deixou ela do lado e falou só comigo e minha filha, a minha filha mais velha estava comigo lá. O crime ocorreu nesta escola pública estadual no bairro de Gramame, zona sul de João Pessoa. No dia 1º de junho, o suspeito pulou este muro e entrou na escola à procura da vítima. João Vitor, que estava em um dos corredores. Assim que viu o suspeito, João Vitor correu. Tentou se abrigar em uma das salas, mas foi perseguido e assassinado a tiros. João Vitor tinha 18 anos de idade. O jovem atleta sonhava ser jogador de futebol. Recentemente assinou contrato com um time de Pernambuco. Nesta segunda-feira, seu José voltou à delegacia de homicídios, mas sem novidades sobre a investigação. Então, a polícia não trouxe nenhuma novidade para o senhor? Até agora não. Até agora não. Procuraram saber hoje, me interrogaram lá, mas me procuraram saber só esses motivos. Que eu não sei. Até ficaram de... O que eu soubesse passar para o delegado, né? Na escola, desde a data do crime, cadeado fechado e corredores vazios. Imagens do circuito de segurança devem ajudar na identificação do atirador. E qualquer novidade a gente traz aqui. E a gente também...